eita galerinha do youtube olha aí galera olha para mostrar a vocês aqui olha o roçado que nós fizemos mas deu uma roçada do nada aqui já estamos galera queimando aqui estou com o irmão valmi aqui ó estamos queimando tudo a galera irmão valmi aguando eita menino é fogo menino aí galera essa caninha aqui ó daqui um dia eu vou comprar uma garapeira estou com o motor lá de casa que eu comprei o irmão ciné para poder a gente tomar um caldo de cana com pão doce é bom né é verdade e o fogo aí irmão valmi o fogo aqui a gente está roçando uma piste queimando aqui para a gente fazer um suco para a gente fazer um plantio de milho e um plantiozinho de milho e feijão aí a gente depois mais na frente no futuro vamos mostrar para você o feijão de verde o milho né a gente tá aqui da roça tudo sabe fazer um pouco eita galera nós tá lá no no carvão ontem hoje aqui galera olha aqui ó nós aqui estamos hoje é estamos queimando como é que se diz queimando o capim aqui né o alpixo né alpixo é a maio aí começa coisa nós aqui é roxo menino não dá moleza não não valmi não dá moleza para nós aqui não menino aqui é assim é trabalhando Deus vai ajudando né em trabalho Deus ajuda e é isso aí galerinha se vocês gostar do conteúdo aí vão deixando o like aí galera deixa o like tô meio cansado aqui filmando meio que eu tava juntando os capim aqui para poder queimar olha aí ó queimando aqui os capim é um tal de alpixo é um capim alpixo a gente roçamos aqui aqui tinha um capim para fazer ração aqui tava tudo por dentro ó nem cresceu ali ali é cana irmão valmi ali ó o pai não improviso ali do exprensor exprensor né ele foi um exprensor ele já não teve como comprar eita cabo inteligente da porta olha lá o rosto na quentura dessa doido galera olha o pé de os pés de coqueiros alturas eita coisa linda de pai eita que maravilha menino é ó galera eu gostei de almoçar os corpos do sertão gosto de fazer umas pegadinhas para vocês aí é vão se se inscreve no meu canal aí dá uma ajuda aqui o o cara do sertão aqui eita menino nós já acabamos de arrancar o caivão hoje foi irmão acabamos não vou aproximar aí não moda água no celular é queimou a outra né ó galera ó a garrafinha d'água ali ó é muito maravilhoso viu é eu acabo tá mostrando um roçado desse ó eita menino queimando aqui para nós plantar milho e feijão né porra aqui galera coisa linda viu um cercado desse é coisa linda aqui ó para quem gosta da roça como a nós né como nascido criado aqui na roça bora irmão Zé irmão Zé com seu canal aí no Youtube deu uma força aí lá aí criador raiz viu dona creonice seu Zé Pedro bora Jonas meu patrão sempre aí curtindo meus vídeos aí comentando galera deixa nos comentários aí quem quiser vídeo aí quem quiser mais vídeo aí daquele de pegadinha aí aquela brincadeira que a gente faz aí vão se esquentar um deixando aí nos comentários aí que nós vamos fazendo né pois é é um pequeno vídeo aí que nós estamos trabalhando viu é com as onze horas agora tá chegando a onze onze horas é dez e pouco já dez e cinquenta e uns quebrados aí então junto e misturado se Deus quiser nós vamos fazer mais vídeo aí para vocês e irmão Valmi tá assim admirando do fogo ali ó e aí irmão Valmi acho queimou bem né é aqui nós ainda vamos botar um foguinho aqui ó juntar só não é o que? vamos chegar lá perto de irmão Valmi que ele vai dar uma entrevista agora esse capinha só não é gasolina mas é quase meio jeito bateu não vai dez minutos ó galera nós sempre estamos fazendo vídeo junto aqui que nós estamos trabalhando na roça sempre fazendo um vídeozinho aí junto ajudando nós aí aí ó e aqui de tudo um pouco ó nosso carvão ó pé do motosserra é tem os meus capinhos para eu dar ração ao bicho tem o meu pedacinho de cana para eu beber uma garatinha né e tem um enreloca lá em casa que é interessante tem que ser três pessoas para tomar caldo ei bicho não filma aquela bicha qualquer hora foi quem que fez hein foi um ferreiro aqui do Malmoeiro quantos cabos é? um mói assim e o outro mói assim e o outro aí bota na cana pede isso tem cabos cara três cabos para moer pila caseira né pilinha aí eu quero de 2010 que eu vou comprar um já tem um motor vou comprar um para botar um motor para facilitar a garapa né é coisa maravilhosa do nosso sertão botar um rufino a esposa dele se dá aí canal aí família Mamoeiro canal aí sempre estou dando uma passadinha lá deixando meu joinha lá galera deixa o joinha aí galera nesse vídeo aí olha o fogo aqui ó ele anda muito se não tem a cuidado ele está tomando conta do calo olha aí nós gosta galera eu faço umas pegadinhas brincadeirinhas para vocês verem aí e vamos fazer mais viu pois galera deixa o joinha aí se inscreve no meu canal e fique com Deus todos fiquem com Deus aí até o próximo vídeo aí valeu galerinha vou mostrar o Valmir aqui para finalizar nele tchau